Olá, eu sou o Luciano Dami, apresentador de TV, também escritor e ator. No meu período de universidade, enquanto cursava a Rádio TV na Unesp de Bauru, tive a honra de ser um dos primeiros estagiários da TV Câmara. Foram anos de aprendizado prático, com operação de Master, Sweater, GC, Câmera e também entrevistas em alguns eventos no Sesc de Bauru. Tive a oportunidade também de acompanhar o início da digitalização da emissora com a implementação da primeira ilha não-linear instalada. Hoje, nos 25 anos da TV Câmara, só tenho a possibilidade de parabenizar a emissora e todos os profissionais que construíram e continuam construindo toda essa história. Parabéns, TV Câmara, pelos 25 anos de sucesso! E aí